Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá trazer dois assuntinhos rápidos pra você começar a sua sexta-feira muito bem informado. Você sabia que o Fortaleza pode alcançar Flamengo e Palmeiras? E mais, Voivoda despista sobre renovação pra 2023. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar o dedo no like. O like é muito importante pra Fortaleza no nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como eu falei antes da vinheta, vamos lá trazer dois assuntinhos rápidos aqui pra você começar a sua sexta-feira muito bem informado. E o primeiro é o seguinte, você sabia que o Fortaleza pode alcançar Flamengo e Palmeiras? Pois é, deixa eu trazer aqui pra tela pra você entender. Como assim, PM? Flamengo e Palmeiras, mas eles não estão lá na frente, lá em cima? Pois é, calma que eu vou trazer aqui pra você entender bem direitinho do que é que eu estou falando. Vamos lá, matéria do Diário do Nordeste, isso mesmo. Contra o Botafogo, Fortaleza pode igualar sequência de vitórias de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. A equipe se enfrenta no domingo na Arena Castelão. Vamos lá entender aqui com calma e ler a matéria, olha só. O Fortaleza está próximo de igualar a maior sequência de vitórias de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2022. Enquanto líder e vice do torneio emendaram seis jogos, somando três pontos, o Tricolor no PC chegou a cinco e vai em busca do próximo resultado positivo no duelo contra o Botafogo. Palmeiras e Flamengo emendaram vitórias da 17ª até a 22ª rodada. Já o Fortaleza passou a vencer a partir da 20ª no retorno, período de reação da equipe no torneio. Nesse recorte, entre os triunfos, os times paulista e carioca sofreram dois gols, enquanto a defesa Tricolor não foi vazada. Já o ataque mais positivo foi do rubro negro com 19 gols, seguido pelo do Clube Alviverde com 10. O Leão balançou a rede adversárias sete vezes. Continuando, das cinco conquistas do Fortaleza, duas foram como mandante e três como visitante. O grupo passou por Internacional e Ceará como mandante. Caso supere o Botafogo, a equipe comandada por Voivoda iguala também o número de êxitos em sequência do Palmeiras como mandante. No Allianz, o Verdão venceu Cuiabá, Internacional e Goiás entre a 17ª e a 21ª rodada do torneio. O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, 4. A equipe Tricolor enfrenta o Botafogo a partir das 4 da tarde, horário de Brasília, e vai ter transmissão da Globo, mas estaremos todos lotando o Castelão. O jogo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022. E aqui está a sequência de vitórias. Do Fortaleza, da 20ª até a 24ª rodada, vencemos o Cuiabá por 1 a 0, o Internacional por 3 a 0, o Ceará por 1 a 0, o Corinthians por 1 a 0 e o São Paulo por 1 a 0. E essa é a nossa maior sequência. Cinco vitórias seguidas na Série A. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 1 a 0, o América Mineiro também por 1 a 0, o Internacional por 2 a 1, o Ceará por 2 a 1, o Goiás por 3 a 0 e o Corinthians por 1 a 0, da 17ª à 22ª rodada, completando seis vitórias seguidas. E o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 0, o Juventude por 4 a 0, o Havaí por 2 a 1, o Atlético Goianiense por 4 a 1, o São Paulo por 2 a 0 e o Atlético Paranaense por 5 a 0, da 17ª rodada à 22ª rodada, também completando seis vitórias seguidas. O Palmeiras teve a sua sequência de vitórias interrompida quando empatou com o Fluminense na última rodada, e o Flamengo pode ampliar aí para sete vitórias seguidas se ele vencer o rival domingo 11 da manhã. Então, se o Flamengo vencer o Botafogo, ele já se iguala ao Palmeiras, e aí depois vai para um jogo contra o Fluminense, quem sabe até podendo passar, mas o Flamengo é o único que pode continuar mantendo aí sua sequência de vitórias seguidas caso ele vença o Ceará no domingo às 11 da manhã lá no Maracanã. O único além do Fortaleza, claro, mas aí como o Flamengo já tem uma vitória a mais, se ele continuar vencendo e a gente também, o Flamengo terá sempre uma vitória a mais do que o Fortaleza. O Palmeiras já teve a sua sequência interrompida na última rodada contra o Fluminense. Beleza, senhores? O que é que tu achou dessa informação? O Leão pode seguir quebrando o recorde aqui na Série A, né? Quem sabe conquistar essa sexta vitória e aí conquistar 18 pontos seguidos, chegar aos 33 e aí só restarão 12 para a gente bater os 45 e se livrar de vez matematicamente da ameaça de rebaixamento. E aí, meus amigos, é já pensar em coisas maiores, quem sabe o Flamengo americano, a pré-libertadores, com muita humildade e com muito trabalho. Para a gente continuar aqui o próximo assunto, deixa eu tirar aqui para trazer aqui para a tela, porque o técnico Juan Pablo Voivoda deu uma declaração despistando sobre a sua renovação de contrato para o ano que vem. Pois é, vou trazer aqui a matéria para a tela, certo? Para a gente ver aqui rapidinho, deixa eu só abrir aqui rapidinho para trazer aqui para a tela. Olha só, vou trazer aqui para a tela e você fica sabendo aqui junto comigo, pois Voivoda despista sobre o futuro do Fortaleza em 2023. Foi lá para o futebol interior a matéria. O contrato do treinador argentino com o Leão se encerra em dezembro. Juan Pablo Voivoda tem contrato com o Fortaleza até dezembro e despistou sobre sua permanência no clube em 2023. O futuro de Juan Pablo Voivoda no Fortaleza está indefinido com o contrato até dezembro. O treinador argentino despistou quando foi questionado sobre uma possível renovação. Abre aspas, Voivoda. Eu geralmente sou sincero. Minha cabeça sempre está no próximo jogo. Eu quero que o clube continue crescendo e vai continuar crescendo se a gente focar no dia a dia, no trabalho, disse Voivoda. O presidente Marcelo Paes já falou diversas vezes sobre o desejo de renovar o treinador argentino, que foi contratado em maio de 2021 e no início de agosto completou 100 jogos do clube. Nos últimos meses, Juan Pablo Voivoda foi sondado por vários clubes brasileiros. O nome do argentino, inclusive, é um dos cotados para assumir o Vasco da Gama a partir da próxima rodada. Enquanto isso, Voivoda se preocupa apenas em manter a ascensão do Fortaleza no Brasileirão. Único com 100% de aproveitamento no retorno, o Leão deixou a lanterna e subiu para o 12º lugar, com 30 pontos. No domingo, o Fortaleza recebe Botafogo às 16 horas na Arena Castelão pela 25ª rodada. Está aí, papinho do Voivoda sobre despistar o Fortaleza para 2023. Eu, sinceramente, vocês sabem como é, né? Vamos aguardar aí. Ele só vai realmente decidir isso aí, mas para o final da temporada, quando o Fortaleza já tiver resolvido a sua vida na Série A do Campeonato Brasileiro, eu tenho quase certeza de que vai ser dessa maneira. Até lá, meu amigo, vai surgir matéria pra caramba falando sobre Voivoda em outros times e sobre a própria renovação de contratos do Voivoda com o Fortaleza, que segundo o jornalista Nicola, que vocês já sabem, eu trouxe o vídeo na semana passada, já foi feita uma proposta de renovação do Fortaleza para o Voivoda. Vamos aguardar para ver o desenrolar dessa história e que ela tenha um final feliz para o Fortaleza e também para o treinador. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido trazendo essas duas notíciazinhas para vocês. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para os amigos e, claro, deixa a tua opinião nos comentários que o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra mais tarde na nossa live tradicional. Valeu, falou e... Tamo junto!